Agora eu vou dançar com esse som Agora eu vou dançar, ninguém vai me impedir Vou no som do jota som, depois vejo o clube A festa tá legal, não quero mais parar E quem detona todo tremendo é o pinambá Agora eu vou dançar, ninguém vai me impedir Vou no som do jota som, depois vejo o clube A festa tá legal, não quero mais parar E quem detona todo tremendo é o pinambá Agora eu vou dançar com esse som Dança, dança, cordinha, dança, com pop, som Agora eu vou, eu vou me divertir Danço, dança, agora danço com o Itamarati Agora eu vou, é só ir pra dançar Só se for barulho e bala ou no som do jota Agora eu vou dançar, ninguém vai me impedir Vou no som do jota som, depois vejo o clube A festa tá legal, não quero mais parar E quem detona todo tremendo é o pinambá Agora eu vou dançar, ninguém vai me impedir Vou no som do jota som, depois vejo o clube A festa tá legal, não quero mais parar E quem detona todo tremendo é o pinambá Agora eu vou dançar, ninguém vai me impedir Vou no som do jota som, depois vejo o clube A festa tá legal, não quero mais parar E quem detona todo tremendo é o pinambá Agora eu vou dançar, ninguém vai me impedir Vou no som do jota som, depois vejo o clube A festa tá legal, não quero mais parar E quem detona todo tremendo é o pinambá Música 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 Música